forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Boa tarde, nossos amigos queridos do programa Educar para Crescer. Estamos aqui, graças a Deus, mais um dia. Gostaríamos de lembrá-los por estarem conosco aqui pelo WhatsApp, no telefone 984-86-7633 e também pelo fixo, né? 3386-1400 E também estaremos no Facebook e depois o nosso programa também fica disponível no YouTube. Lembramos a todos também do nosso Clube da Fraternidade. Convidamos vocês, queridos amigos ouvintes, para estarem conosco nesse belo clube para poder ajudar a manter a nossa querida Rádio Rádio Rio de Janeiro. E o programa de hoje será Mediunidade com Jesus. Nossa querida Cristiane Drux hoje não estará conosco, ela está trabalhando e temos aqui a nossa amiga querida também da nossa equipe, Darcy Neves. Oi, Darcy! Olá, como vai? Mais uma vez juntas, né? Um abraço a todos os amigos da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Então, para a gente começar o programa hoje, nós trouxemos aqui uma mensagem de Doutor Bezerra de Menezes, que é uma psicografia de Chico Xavier com o título Conselhos Sublimes aos Médiuns. Vamos ler uma parte que é muito longa, vamos ler uma parte da mensagem. Que a paz do Senhor nos felicite os corações, Meio de Unidade com Jesus é serviço aos semelhantes. Desenvolver esse recurso é, sobretudo, aprender a servir. Aqui, alguém fala em nome dos espíritos desencarnados. Ali, um companheiro aplica energias curadoras. Além, um cooperador ensina o roteiro da verdade. Acolá, outrem, enxuga as lágrimas do próximo, semeando consolações. Contudo, é o mesmo poder que opera em todos. É a divina inspiração do Cristo, dinamizada através de mil modos diferentes, por reerguermos da condição de inferioridade ou de sofrimento ao título de herdeiros do Eterno Pai. Espírito algum construirá a escada de ascensão sem atender as determinações do auxílio mútuo. Nesse terreno, portanto, há muito que fazer nos ciclos da doutrina cristã rediviva, porque não basta ser médium para honrar-se alguém com as bênçãos da luz, tanto quanto não vale possuir uma charrua perfeita sem a sua aplicação no esforço da sementeira. O Mestre Divino ensinava a verdade à frente de um lago e costumava administrar os dons celestiais sob um teto emprestado. Além disso, encontrou os companheiros mais abnegados e fiéis entre pescadores anônimos, integrados na vida singela da natureza. Não te apoquentes, meu irmão, e segue com serenidade. Não desprezes a tua oportunidade de servir e prossegue de esperança robusta. Em suma, ser médium no roteiro cristão é dar de si mesmo em nome do Mestre. E foi Ele que nos descerrou a realidade de que somente alcançam a vida verdadeira aqueles que sabem perder a existência em favor de todos os que constituem seus tutelados e filhos de Deus na terra. Segue, pois, para adiante, amando e servindo. Não nos deve preocupar a ausência de alheia compreensão antes de cogitarmos do problema de sermos amados. Busque-nos amar conforme o amigo celeste nos ensinou. Que Ele nos proteja, nos fortifique e abençoe. Bezerra de Menezes, mensagem recebida pelo médium Francisco Cândido Xavier no centro, Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo. Minha amiga Darcy, que mensagem, doutor Bezerra. Mediunidade com Jesus é o tema de hoje. É, exatamente. E é importante, eu estava aqui vendo as ligações do programa Educar para Crescer com a mediunidade com Jesus. No dizer, na fala de doutor Bezerra, tem assim alguns conselhos, algumas orientações que vão fazendo com que nós nos eduquemos. Então, o nosso crescimento, a evolução espiritual, ela vem justamente de toda essa proposta de renovação pessoal, não é? de crescer. Então, está aí. Então, a mediunidade de Jesus favorece a nossa educação e o nosso crescimento. Exatamente. E hoje nós temos um convidado muito especial. Aliás, nós temos dois convidados. Dois convidados, isso. Você já imaginou? No primeiro bloco e no segundo bloco. Isto, isto. Então, nós vamos verificar se já está na linha o nosso querido companheiro Álvaro Crespino. Será que já está? Já está. Boa tarde, Álvaro. Como vamos? E felizes por estarmos conversando aqui assim ao vivo com você. É um grande prazer. A gente vai, a gente não precisa de apresentação, mas acho que vale a pena dizer que Álvaro Crespino, ele é expositor espírita e companheiro das lides espíritas que tem sempre trabalhado no sentido de facilitar o nosso entendimento da doutrina espírita. É um expositor a nível também nacional, tem sido convidado para participar de vários encontros nas federativas estaduais e ele hoje então vai estar conversando conosco sobre esse tema Mediunidade com Jesus. Álvaro, você faz a primeira pergunta? Seja muito bem-vindo, querido Álvaro. Então nós vamos... Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de falar com vocês e de falar aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É sempre um grande prazer. Álvaro, nós gostaríamos então de começar perguntando o seguinte para você, espiritismo e espiritualismo são a mesma coisa? A mediunidade é exclusivamente da doutrina espírita? E todos nós somos médiums? Nossa! Pode responder rapidinho, não precisa se aprofundar. E espiritualismo não é a mesma coisa que espiritismo. então espiritualismo é um grande conjunto de ideias que tem similaridades com o espiritismo. O espiritismo tem particularidades, tem singularidades, tem princípios próprios que não são encontrados de alguma forma no espiritualismo. Então todas as crenças religiosas que de alguma forma acreditam em espíritos ou vida depois da morte poderiam de alguma forma se classificar no conceito de espiritualismo. Mas a maneira como nós encaramos essa vida após a morte a partir do conceito da imortalidade, da reencarnação, da justiça de Deus, da mediunidade dos habitados é uma particularidade, é uma singularidade do espiritismo. Então, sintetizando, o espiritismo não é a mesma coisa que o espiritualismo, é mais específico. Certo. A sua outra pergunta... A mediunidade é exclusiva da doutrina espírita? De forma alguma. A mediunidade é um patrimônio que acompanha o homem. Então nós vamos encontrar o fenômeno mediúnico ou a mediunidade em qualquer pessoa, em qualquer idade, sobre qualquer cultura. então nós temos médiuns no extremo oriente, nós temos médiuns no ocidente, nós temos médiuns católicos, médiuns protestantes, médiuns orientalistas, médiuns ateus, porque na verdade a mediunidade é um atributo que se manifesta no corpo, é próprio do homem. Qual a diferença da mediunidade espírita? Ardek passou a estudar a mediunidade como objeto de estudo e aí reproduz as primeiras ideias em O Livro dos Espíritos e depois aprofunda de forma magistral o estudo da mediunidade em O Livro dos Médiuns. Álvaro, então só para a gente rever, então nós encontramos médiuns em todos os credos, em todos os cantos e isto não quer dizer, digamos assim, que só quem é espírita, ou melhor, às vezes até a pessoa não acredita na mediunidade e ela é médium, isso pode acontecer? Sim, com certeza, porque o fenômeno é exterior à vontade do próprio médium. então você não acredita em espírito, mas você vê espírito, por exemplo, ou você está em transe e você na verdade vivencia um fenômeno mediúnico que os outros atestam e você sequer se lembra que aquilo aconteceu com você porque você estava em transe. Então mediunidade é um fenômeno que ocorre em todas as idades com todas as pessoas independente da cor, do sexo, da idade, da cultura, da geografia em que esteja essa pessoa. Agora, Álvaro, responde o seguinte, a educação da mediunidade, ela guarda relação com o desenvolvimento moral do médium? não. Você pode ter mediunidade em pessoas honestas, em pessoas justas, em pessoas que trabalham fora o bem. Da mesma forma que você pode ter o fenômeno mediúnico acontecendo em pessoas com caráter duvidoso, pessoas com distúrbios de personalidade, sociopatas, pessoas desonestas e pessoas de todo tipo. Então, quando Kardec estuda, eu volto a dizer Kardec, porque o espiritismo na verdade é aquele que estuda mais profundamente mediunidade, ele tem uma questão em que pergunta aos espíritos ser a relação entre mediunidade e moral. Os espíritos são diretos, não há relação. Então, pessoas altamente moralizadas e pessoas desprovidas de moral podem ser médiums. A qualidade da mediunidade vai depender dessa característica do próprio médium. E, Álvaro, dentro da doutrina espírita, é dever do médium ou seria uma orientação que o médico estude? Porque, na verdade, para a visão espírita, o médium tem participação na qualidade da sua posição mediúnica. Então, enquanto em outros campos filosóficos, religiosos, o médium vive a comunicação mediúnica e depois entrega todas as responsabilidades para o espírito, ah, foi o espírito que fez. para nós, no cientismo, o médium é co-participante do processo mediúnico. Para o bem e para o mal. Então, quanto mais bem preparado está o médium, mais ele contribui para a qualidade da mediunidade, do ferramural mediúnico, para a produção mediúnica. Então, ele é uma ferramenta mais bem preparada para que os espíritos possam produzir um ferramenta mediúnico de melhor qualidade. Entendi. Entendi. Então, quando você fala que ele é co-participante, como é que a gente, então, queria que você explicasse um pouquinho melhor a respeito disso? O médium é co-participante. Vamos lá. Então, acontece, por exemplo, uma reunião mediúnica em que um espírito violento é convidado ao diálogo e o espírito chega e diz assim vou quebrar tudo e o médium permite que ele faça isso e depois diz assim foi um espírito que queria. Na verdade, o médium é educado para externar as ideias do espírito mas controlar a comunicação de forma a que o resultado seja positivo porque ele precisando quebrar tudo não há diálogo. É verdade. Então, a escolha da palavra, a construção das frases e a gente está falando da esmagadora maioria dos médiums que são médiums chamados conscientes eles têm uma grande capacidade de intervir na qualidade da mensagem. Mais bem preparados melhor a mensagem. Mais bem preparados maior o controle sobre a complicação mediúnica. Então, ele tem de alguma forma essa ação de coautor das funções. Entendi. Isso é muito importante. Entendi. Agora, Álvaro, a doutrina espírita ela recomenda algo com relação à prática mediúnica sadia? Existe isso? Ah, certamente. Porque nós não podemos esquecer que a prática mediúnica ela vai acontecer através ou por meio de um fenômeno humano, que é o médium. E ele, o fenômeno, vai acontecer em um grupo. Então, se o médium não tem um esforço para uma vida saudável, uma uma ambiência espiritual e mental saudável, ele dificilmente vai favorecer comunicações saudáveis. se ele tem uma prática social, familiar, profissional equivocada, ele, toda vez que for ser um instrumento da mediunidade, vai dar vazão facilmente a essas coisas. Então, o médium é violento, é grosseiro nas suas relações da família e do trabalho. No momento da comunicação, ele também vai ser ou terá uma tendência maior a facilitar isso. Então, a gente sempre propõe e aquelas pessoas que vão de alguma forma escolher a vida mediúnica, tenham em mente que eles precisam de algumas disciplinas no campo do oral, no campo da linguagem, no campo da emoção, para que possam ser contenções dos Espíritos. E aí, só para concluir, a mesma coisa acontece com os grupos onde o fenômeno mediúnico acontece. Porque, em geral, a gente tende a culpar determinados médiums por determinados fenômenos. Mas esses fenômenos vão acontecer no grupo mediúnico em que o médium está inserido. Ah, isso aí. Então, o médium tem que ser educado, ele tem que fazer outra base de autoeducação, com o grupo onde os fenômenos mediúnicos acontecem. Também precisam estar afinados e educados. É excelente. Excelente você ter falado essa questão das disciplinas, não é? Porque, às vezes, nós encontramos algumas pessoas que simplesmente sentem a sensação da aproximação dos espíritos, não é? E elas acham que, imediatamente, já podem estar numa mesa mediúnica. Então, pelo que você está falando, completa isso para a gente. É como alguém que comprou um violino e, no dia seguinte, está querendo participar da Orquesta Sinfônica Brasileira como o primeiro violino. Ah, isso aí. Muito bom. Aí, mas ele chega lá na frente do maestro e diz assim, ah, eu quero ser o primeiro violino. Por quê? Porque comprei um violino ontem. E aí, o maestro diz assim, então toca para mim aí uma peça de Bach ou uma peça de Beethoven e a pessoa não conhece, nunca ouve falar. E ninguém consegue pegar o instrumento e tirar dele um som afinado. Então, na verdade, a mediunidade tem um paralelo como esse. A pessoa, para produzir eventos miliúnicos de qualidade, precisa gastar tempo afinando o próprio instrumento. Muito bom. Precisa gastar tempo aprendendo a usar o próprio instrumento. E, conforme você vai trabalhando, vai aprimorando, você diminui a sua participação e aumenta a participação do espírito. Sempre haverá uma cota de participação do médium. Por isso, ele tem que ser o médium educado e preparado. É, como dizia, mano, disciplina, não é? Muito bem. Eu achei que essa imagem que você trouxe do violino, ela, assim, encaixa perfeitamente no nosso estudo. Olha só, o nosso tempo já está terminando, aí eu queria que você ficasse à vontade para fazer algum comentário a mais. Eu quero lembrar aos ouvintes que a mediunidade tem sempre um fator individual. Então, o médium tem uma responsabilidade individual. Mas nós precisamos lembrar sempre a postura que Kardec nos indica de que os eventos esfíritas precisam acontecer em grupo para que haja mais segurança e qualidade. E aí nós ficamos sempre olhando para os médios e esperando que nos digam o que fazer. Como nós fazemos a milênios, quando esperávamos que os padres e os reverendos nos dissessem, ou os pastores ou os avatares dissessem para nós como nós deveríamos nos comportar no campo religioso. No espiritismo isso não acontece. Então, os médiums são pessoas como nós com dificuldades como as nossas. Por isso, é importante que nós trabalhemos em grupo aqueles que possuem alguma mediunidade mais avantajada e outros que não possuem mediunidade, mas são companheiros que estudam, são críticos, são colaboradores, são apoiadores para que o conjunto efetivamente possam alcançar os melhores resultados. Então, os médiums são pessoas como nós, com alguma sensibilidade a mais. E essa sensibilidade sempre vai dar bons frutos quando estamos todos num grupo equilibrado que trabalha em pão de Jesus. Nossa, muito bom. Álvaro, muito obrigada. O nosso coração não é cheio. Obrigada, Álvaro, foi muito boa sua apresenta, muito esclarecedora, né, Darcy? Muito esclarecedora. Então, o nosso abraço e o nosso muito obrigada, viu, Álvaro? Um abração. Um agradecimento nosso de coração e até a próxima oportunidade. Isto, até a próxima, querido, um beijo. Estamos apresentando o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Drux e convidados. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, Sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português e em esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil e em mais dezoito países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail.com Você conhece a Casa Maria de Magdala? Sabe qual é sua missão? A instituição oferece apoio e acolhimento para portadores de HIV, adultos com doenças em estado crônico ou terminal e crianças também com vulnerabilidade social. Mas para se manter, a Casa Maria de Magdala precisa de você. Seja voluntário, participe, ajude, faça sua parte. Mais informações pelo e-mail info arroba casamariedemagdala.org ou pelo telefone 2616-2233. A Rádio Rio de Janeiro apresenta no dia 14 de dezembro, sexta-feira, uma programação especial de fim de ano. A partir das nove da manhã, os seus apresentadores favoritos estarão ao vivo em 1400 AM e no Facebook para conversar com você. Djalma Santos Bom, agora estamos aqui na pergunta 169 do Livro dos Espíritos. Valdemir Cruz Queridos ouvintes, estamos mais uma vez com o nosso programa Ouvindo Você. Cláudia Dutra. Alô, ouvintes amigas, estamos de volta com mais um Movimento Espírita em Foco. Eduardo Araújo. Olá, apresado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro com o programa Analisando os Fatos. Marcelo Gonzalez. Eu sou o Marcelo Gonzalez e começa agora o programa Falando de Arte. Todos vão estar por aqui para falar de Natal, Ano Novo e as novidades da emissora da Fraternidade. É dia 14 de dezembro, sexta-feira, a partir das nove da manhã. Até lá! A Play Color, especialista em manutenção, venda e instalação de eletrônicos, mudou de endereço. A loja funciona agora na rua São Luís Gonzaga 436 Sobrado, em São Cristóvão. E atenção, a Play Color continua aberta de segunda a sábado. Você já sabe, está precisando de manutenção na sua televisão, na sua antena? Deseja comprar microfones novos, fios e conversores? Venha para a Play Color. Informações por e-mail playcolor.com.br ou ligue 25898333. Já está nas bancas o Jornal Correio Espírita. Leia na edição deste mês, é dezembro, aniversário do Mestre Jesus. Fraternização, solicitude e caridade são atitudes para todas as épocas e não somente para o período de Natal. E saiba mais sobre a cura através da medicina espiritual. Esta e outras notícias você encontra no Jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505 de segunda a sexta ou pelo site correioespírita.org.br Rádio Rio de Janeiro, a emissora que promove a educação integral do ser humano. Durante as 24 horas do dia, acompanhe uma programação qualificada que sintoniza você com a espiritualidade. Para o Rio e Grande Rio, sintonize no seu rádio 1400 AM e para o Brasil e o mundo, acesse pela internet www.radiorriodejaneiro.am.br Ouça agora a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir. 13 horas e 30 minutos. Voltamos a apresentar o programa Educar para Crescer. Olá, queridos ouvintes. Nós retornamos do nosso intervalo. Gostei de agradecer muito ao Álvaro, né? Darcy, querido amigo. E nós estamos hoje com o tema Mediunidade com Jesus. E daqui a pouquinho estará conosco o Edivaldo. A gente está esperando ele entrar na linha e ele vai participar do segundo bloco, né? E o tema de hoje é esse tema, né, Darcy? Porque Mediunidade com Jesus, né? A gente tem que falar de amor, né? E ele nos lembra Chico, né, Darcy? Isso. Chico Xavier. Nosso querido Chico Xavier, que está conosco sempre, né? Uhum, é isso mesmo. A gente lembrando, né, esse tema, né, digamos assim, suscita para todos nós algumas lembranças muito interessantes. E a gente... Eu me lembro de uma vez que ele esteve aqui no Rio, na Fundação Maria Tagalho, né, já tem algum tempo, e aquela filha imensa, todos... Todos iam para abraçar, né, aquele amigo, né, que ele dizia que ele era um cisco de Deus. Então, um cisquinho de Deus, mas que durante toda a sua vida, nós podemos dizer, né, ele foi o servidor. Ele não negava um momento de ajuda, né, e é aquele caso muito interessante, quando ele foi fazer uma visita, ele estava, assim, com pressa, né, e ele dizia, ah, mas eu preciso chegar até lá. E uma senhorinha começou a chamá-lo, né, ah, Chico, você pode vir até aqui? Diz assim, ah, não, mas eu não tenho tempo. Aí Emmanuel pediu que ele olhasse para trás, aí ele viu aquela vibração, né, de desconcerto, né, daquela pessoa. Aí ele parou, e foi lá e voltou para atender, né, então ele não negava esse atendimento. É, a gente tem também aquele caso, né, daquela jovem, que era uma sobrinha dele, né, que tinha, assim, uma deficiência múltipla, né, e que ele, todo sábado, ele ia visitá-la. E ele dizia, Valéria, fala Jesus, minha filha, você lembra disso? Lembro. Ela não conseguia falar Jesus, ela fazia muito esforço, mas ele continuava, ele insistiu. Até que um dia ela falou, Jesus, Jesus, e ele ficou muito feliz por ela ter, pelo menos naquele dia verbalizado. e ele falava, fala Jesus, Jesus. E você sabe que na hora que a coisa aperta, às vezes a gente está numa situação difícil, ou chateada com alguma coisa, eu sempre lembro do Chico Inço, Jesus, parece que emana, não é? A gente se liga, pai, esteja comigo nessa hora, né, porque a gente fala da medianidade, mas Jesus sempre nos falou, a tua fé te salva, a tua fé te cura. E esse salvar, é salvar em todos os sentidos, em sentido de escarecimento, em sentido do socorro a si mesmo, não é, Darcy? Porque temos que vigiar a nós mesmos, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, não é? É verdade. Então a medianidade, ela nos liga com o pai, através da espiritualidade, o intercâmbio com os espíritos, mas todos nós temos essa sensibilidade, e basta ter a vontade também, dessa conexão com o pai, não é? É, isso mesmo. Com os nossos benfeitores. E ele, Chico, serviu a vida toda. Sim, serviu a vida toda, sem receber nada, sem pedir nada, né? Sem pedir, nem receber nada, aliás, do filme. Nada para ele, né? Ele recebia, mas ele tudo dava para os outros, dava as sopas, ajudava muita gente, né, Darcy? E há no filme, sobre a vida dele, um episódio muito interessante, que uma senhora não foi assistir a reunião, e ela ficou tão agradecida por haver recebido a mensagem do filho, né, que ela vai e dar uma joia para ele. Você lembra disso? Lembro, lembro. Então, ele não quer aceitar, mas ela vai, ela deixa a joia. E um pouquinho depois, tem uma senhora que vai, recebe uma receitinha para um menino, para o filho dela, e disse assim, mas eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, né? E ele disse assim, olha, toma isso aqui. Então, ele foi o canal, né, para receber. Assim como o Dr. Bezerra de Menezes, né? Quanta ajuda o Dr. Bezerra de Menezes fez. Quanta ajuda. Quanta ajuda ao próximo, através da sua medicina, né? Então, hoje, quando nós estamos falando aqui a respeito da mediunidade com Jesus, a gente está se lembrando, né, e revendo estes amigos tão queridos, que... São os exemplos, né? São os exemplos. Eles dedicaram a vida toda, né, ao trabalho com Jesus. E aí, isso me lembra, né, e a gente está aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo nas nossas mãos, né, em que lá no capítulo 26, nós vamos encontrar Allan Kardec trazendo aquele item a respeito da mediunidade gratuita. Isso, importantíssimo. Não é? E aí, Kardec diz assim para a gente no item 7, né, que os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé não para lhes vender palavras que não lhes pertencem a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Isso. Então, é bom a gente, quando nós estamos aqui, né, tratando da mediunidade, saber, somos intérpretes, né, deste plano espiritual. Aquilo que a gente diz, não é? Aquilo que a gente vai expor, não é? Aquele trabalho da nossa pesquisa, ele tem, então, essa ascendência, quer dizer, nós somos intermediários, né, entre o plano espiritual e o plano material. Então, por isso, esse termo, né, de médiums, né, e ele vem dizer aqui, né, que a mediunidade, então, ela tem uma função, que é justamente mostrar o caminho do bem e conduzir a fé. Exatamente. E nós recebemos tudo de graça, nós, o Pai nos dá tudo, né? Uhum. E como nós recebemos de graça, damos de graça. É. Somos interlocutores da espiritualidade. Uhum. O que a gente recebe é pra ajudar o próximo, né, nas campanhas sociais. Não é nada em benefício próprio. Benefício próprio, é isso mesmo. Não é, Darcy? É. E você sabe, eu fiquei assim, anotando algumas coisas que o nosso querido Álvaro falou, né, quando ele reforça a questão do conjunto, do grupo, da equipe. Isso, do grupo. Por quê? Quando nós estamos em equipe, né, nós, então, podemos ajudar o nosso companheiro, caso ele, caso ele se coloque, ou caso ele entre em alguma outra situação difícil, né? Isso. Uma outra vibração, né? Isso. E aí, a gente tem que trabalhar o nosso orgulho, a nossa vaidade. Isso. A gente tem que trabalhar realmente essa humildade, sabendo que ninguém, nós não somos perfeitos. Isso. Nós trazemos as nossas imperfeições e o que a gente vai precisar ter é cuidado, né, no sentido de que a nossa imperfeição, né, ela não não tisne, não manche, né? Isso. É todo o trabalho e por isso é interessante você estar ali com alguém do seu lado. É, o livro dos médios nos fala sobre isso, né, da importância também da leitura, do estudo, porque a gente realmente precisa prestar atenção em que vibração nós estamos sintonizando. E o Leopoldo Machado, com a alegria cristã, ele fala, nós somos irmãos. É. E essa alegria no trabalho mediúnico, um ajuda o outro. A humildade, saber que nós não somos perfeitos, no livro dos médios, ele fala, não existe médium perfeito, né? É isso. E perfeito era o Cristo. E a gente tem que tomar cuidado para que as nossas imperfeições, que vem muito da vaidade, é, né, aquele que o Álvaro falou do violino, achar que eu comecei a tocar violino hoje, amanhã já vou ser um virtuoso, não é assim, né? E a gente ter a humildade realmente no trabalho, seja lá em qual faculdade mediúnica que for, né, o Darcy, porque até mesmo numa palestra, a gente pode ensinar errado numa palestra, temos responsabilidade no trabalho, né? Levando em consideração, né, que normalmente, aquela questão do livro dos espíritos, né, que há 4, 5, 9, que normalmente são eles que nos dirigem, normalmente, nós vamos, então, estar atentos, né, àquilo que a gente pode estar veiculando, né, informando. E aí, Sheila, tem uma pergunta aqui que a gente, olha, a gente não está conseguindo fazer contato com o nosso querido Edivaldo, né, não conseguimos, né? É, não conseguimos. a gente lamenta, mas de qualquer maneira a gente manda assim um abraço pra ele. Um abraço pra ele, não faltar a oportunidade, né? É, com certeza. De abordarmos de novo o tema. É, com certeza, né? Sheila, tem uma pergunta que a gente pode ir refletindo, não é? Entendendo. É, como é que o médium, ele vai, então, perceber que há um espírito mistificador nas comunicações, não é? É, como é que nós vamos perceber esse amigo, entre aspas, que se interpõe a comunicação. A comunicação. Verdade. É, aí vem de novo o estudo, né? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é, condiz com a doutrina espírita, isso que está sendo falado, condiz com o evangelho. Essa ideia que está vindo, ela está alimentando o meu ego, a minha veidade, ou ela está realmente servindo para auxiliar alguém. Porque quando a gente age ou fala alguma coisa para o outro, a gente se diminui, não é? Que nem fez João Batista. É preciso que eu diminua para que ele cresça. Quem tem que crescer é o Cristo dentro de nós. E todas as vezes que a gente perceber que aquela palavra, aquela ideia que nos vem está de acordo com o evangelho, a gente tem que parar para perceber se aquele espírito, que muitos espíritos falam que são, tem um determinado nome, não tem. É, isso mesmo. E na nossa vaidade, a gente acredita que é, a gente faz uma poesia e acha que foi Camões, acha que foi Castro Alves, Castro Alves, né? E a gente acha porque nós nos engrandecemos achando que somos excelentes médicos e que estamos recebendo um espírito dessa magnitude. não quer dizer que não tenhamos possibilidade para isso. Cada um segundo a sua a sua mediunidade e a sua evolução, né? Mas é sempre bom a gente ficar atento ao conteúdo da mensagem. É uma mensagem evangelizadora, é uma mensagem que está de acordo com a doutrina e aí a gente tem que filtrar, né? Não dá certo. Inclusive porque muitos livros às vezes a gente percebe ali algumas alterações, algumas ideias que não são muito adequadas, né? Algumas leituras de internet, alguns textos, às vezes aparecem algumas coisas dizendo assim, Emmanuel, não tem a fonte e você lê, você vê que não é o jeito do Emmanuel escrever, não é a maneira dele se colocar, né? Quer dizer, esse é aquele espírito que ele vai se interpondo na comunicação, né? E que nem sei, porque nós não estudamos. Isso, o estudo é fundamental. O estudo é fundamental. E o estudo, não só o estudo sozinho, mas o estudo em grupo. Porque eu também posso ter interpretações erradas no estudo. Se eu estudo sozinho, porque aí de novo alimenta a vaidade. Eu posso pegar um texto e ler. Eu assisti a uma palestra uma determinada vez já tem um tempo que o palestrante ele ia falar sobre uma parábola de Jesus e ele próprio confessou que ele não entendia muito bem aquela parábola. E ele pegou, olhou e tal e conseguiu ver as ideias nele e ele deu a palestra em cima das ideias dele. Aí eu fiquei pensando, tudo bem que ele tem as próprias ideias, mas a gente precisa analisar, ler, ver o que Caibar Schutzer, por exemplo, tem um livro belíssimo de estudo de parábolas. Então a gente também tem que se aprofundar no pensamento de outros autores para ver se a nossa reflexão está correta ou não. É verdade. Nem a gente vai ficar que nem papagaio só repetindo o que o outro fala. Há uma necessidade de a gente se aprofundar porque senão a gente não aprende. Mas também a gente não pode ficar sozinho no estudo. Há uma necessidade de a gente participar dos grupos espíritas, de estarmos nas casas espíritas, de participarmos da evangelização, do estudo aprofundado da doutrina. Isso mesmo. Para uma troca, porque tudo é aprendizado. É. E aí você sabe, quando nós estamos falando aqui, eu havia separado, até para conversar com o nosso amigo Edivaldo, a questão da mediunidade assim com Jesus e eu tem um livro que a gente tinha separado aqui, estudando a mediunidade, ele tem um capítulo, que é o capítulo quarenta, que ele fala a mediunidade sem Jesus. E aí ele vai dizendo para todos nós, no nosso entendimento, que embora não tenha o espiritismo nenhuma responsabilidade pela prática mediúnica que se realiza com a ausência de Jesus, a leitura e a meditação de tal capítulo não deixam de causar dolorosa impressão aos que abraçam o espiritismo e nele identificam unicamente um meio de servir a humanidade sem a preocupação de recompensas. Então, aquilo que vocês estão aqui, a gente estava comentando, a questão das recompensas. Aí ele diz assim, para as que ainda duvidam de que mediunidade não é espiritismo, as elucidações do assistente a aulos dissiparam sem dúvida os fracos vestígios de incerteza que ainda poderiam subsistir na consciência dos que pensam erroneamente que onde houver comunicação mediúnica haverá forçosamente doutrina espírita. Então, aqui, Martins Peralva faz referência a um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade que tem o título Mediunidade Transviada. Eu trouxe aqui para mostrar. Ótimo! Mostrar para os amigos. Para os amigos aí. Mediunidade transviada. E aí ele diz, e o nosso Álvaro estava colocando isso para nós, que espiritismo é uma coisa e mediunidade é outra. E aí ainda ele diz para a gente que espírita é, pois, aquele que estuda, aceita e pratica com fidelidade os salutares princípios doutrinários erigidos por edificante monumento tendente a operar com o tempo a renovação do espírito humano. Então, o médium tanto pode ser o espírita como o católico como o protestante e mesmo o ateu ou materialista. E ele ainda diz, um padre, uma freira, um pastor, um taoísta, um budista, um xintoísta, um confucionista ou islamita pode ser médium. Então, quando nós estamos aqui falando na questão da educação da mediunidade, a gente precisa entender desta forma e também lembrar que existem muitas pessoas que acham que mediunidade é estar com o demônio ou o diabo. Há uma confusão. Há uma grande confusão. E o nosso papel vai ser realmente esclarecer. Esclarecer. Exatamente. A mediunidade ela é realmente é o intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, como você mesma falou. E a comunicação do Espírito vai depender da gente também, Darcy. É isso mesmo. Com quem que a gente está se afinando. Que sintonia a gente está escolhendo. Antes de ler isso aqui, queria mostrar então os livros de André Luiz. Quem quiser aprofundar no tema da mediunidade. Tem dois livros aqui que são clássicos, livros de base além do livro dos espíritos, desculpa, do livro dos médios de Allan Kardec. A gente tem Nos Domínios da Mediunidade pelo Espírito André Luiz de Chico Xavier que é da editora da FEB e Mecanismos da Mediunidade também do Espírito André Luiz psicografado pelo Chico. São dois livros assim que todo médio, todo espírito deveria ler, não é Darcy? É indispensável. Indispensável, né? É indispensável. E agora está terminando aqui o nosso horário? Você vai querer ler? Melhor, né? É melhor, né? É melhor. Antes de você ler essa mensagem da Federação Espírita Brasileira, estou aqui também com outro livro de Ciência Espírita do Herculano Pires em que ele diz assim, o médium não é um santo, é simplesmente um paranormal, uma criatura em que as funções terapêuticas da natureza humana, conhecidas e aceitas no meio científico, se exteriorizam, exercendo influências nas pessoas e que essas funções defensivas do organismo se acham em estado latente. É qual livro? Repete aí. Ciência Espírita de Herculano Pires. Aí nós gostaríamos então de trazer aqui uma mensagem da FEB, da Federação Espírita Brasileira, com o título A Atuação de Médiuns Curadores. A doutrina espírita atua como trabalho de caridade material e espiritual desinteressada, sem nenhum propósito a não ser o de auxiliar os necessitados. Toda a prática espírita é gratuita, como orienta o princípio moral do Evangelho. Dai de graça o que de graça recebestes. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. O Espiritismo orienta que o serviço espiritual não deve ocorrer isoladamente, apenas com a presença do médium e da pessoa assistida. não recomenda, portanto, a atividade de médiums que atuam em trabalho individual por conta própria. Estes não estão vinculados ao movimento espírita, nem seguindo a sua orientação. A Federação Espírita Brasileira, junto ao movimento espírita, fundamentada na tríade Deus, Cristo e caridade, pratica o bem, levando consolo e esclarecimento à humanidade. Não é a humanidade que se distingue, é aquilo que fazes dela. Emmanuel, Seara dos Médiuns, capítulo 12, psicografado por Chico Xavier. Isso. E aí, muito esclarecedora. Muito esclarecedora, né? Os tempos atuais, é sempre bom relembrar e sempre bom olhar o site da Federação Espírita, viu, gente? Tem mensagens e diretrizes de tudo quanto é assunto que a pessoa queira estudar e queira se informar. Bom, estamos terminando aqui, né, Darcy? Desejamos aí uma boa semana a todos, agradecemos a Jesus e a nossa querida rádio por tudo. Um grande abraço aos nossos internautas. Um abraço a todos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Educar para Crescer. Produção e apresentação Cristiane Trux Cristiane Trux a Rádio o